Nesta época do ano, com tempo seco e ainda com festas juninas, aumentam os riscos de acidentes com fogo. No SUS, 48 estabelecimentos são habilitados como referência na assistência a queimados. Cerca de 150 mil pessoas são internadas por ano para tratar essas lesões. Junho, julho e agosto, época de festas no Brasil. Mas com as delícias da cozinha, das quadrilhas e das músicas regionais, estão os perigos das fogueiras, comidas quentes ou fogos de artifício. Os especialistas recomendam evitar brincadeiras perto de fogueiras e ter atenção ao manipular bebidas e comidas quentes. E esse cuidado não é só durante as festas juninas, também deve ser tomado em outras ações no dia a dia, como, por exemplo, manter as crianças longe da cozinha e não acender velas perto de produtos inflamáveis. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 180 mil pessoas no mundo morrem por ano por causa de queimaduras. No Brasil, são registradas, em média, 150 mil internações para tratamento dessas lesões. Segundo o Ministério da Saúde, entre janeiro e abril deste ano, já foram registrados mais de 3.500 procedimentos hospitalares e mais de 32.600 procedimentos ambulatoriais por causa de queimaduras no Brasil. Se tiver algum tecido grudado na pele, não tenta retirar, deixa para a hora que chegar no hospital, a hora que a paciente estiver anestesiado, o médico retira. Então, é resfriar o local, retirar os adornos e procurar o atendimento médico o mais rápido possível, porque vai depender da extensão e da profundidade. Débora sabe bem disso. No ano passado, aos sete meses de gravidez, ela precisou ser hospitalizada, porque teve 40% do corpo queimado depois de um acidente com álcool. As queimaduras foram de terceiro grau. Eu queimei o rosto inteiro, desde o rosto até o meu joelho, até as cicatrizes. O braço, eu queimei bem mais, eu fiz uma cirurgia, tive que fazer enxerto. Chegando na unidade, ele recebe todo o tratamento de hidratação, medicação, curativos, cirurgias de enxerto de pele. Posteriormente, depois que ele se recupera, muitos voltam para fazer cirurgias reparadoras, para tentar liberar algum membro que ficou com alguma retração.